A minha relação com a Lagoa é de férias, porque eu inicialmente vinha cá de férias e agora, como casei uma pessoa daqui das Caldas... Ai, não é natural das Caldas? Não, não sou natural das Caldas, sou natural de perto de Pátria. E então, automaticamente, a um casar, ali fui, emigrei para aqui, para as Caldas, automaticamente, por causa de uma zona muito bonita, e aqui a Lagoa, que é espetacular, então, automaticamente, as férias eram mais para este lado do que para outros lados. O que, automaticamente, uma pessoa tendo crianças, aqui a Lagoa é uma piscina, já não é... Temos o mar, tem que gostar de ondas, de surf e essas coisas todas, tem o mar, mas também tem a escolha, quem tem crianças, de poderem brincar ali à borda da água, sem ter perigo, porque afoga-se também, como se uma criança, mesmo com dois centímetros de água, também consegue afogar-se. Mas, pronto, já não é aquelas ondas malucas que a pessoa tem a escolha, ou as ondas, ou a tranquilidade aqui da Lagoa, que é particular. Eu tenho um detector de metais, pronto, para mim é um brinquedo, que resulta em várias coisas. Trabalho para os ingleses e faço um pouco de tudo, e conheço uma boa parte dos ingleses aqui das Caldas, Foz, Nadeador, que é a minha zona de trabalho, é aqui nesta zona aqui. Então, inicialmente, eu pensei que os ingleses que moravam aqui na zona das Caldas tinham ligação ao barco, por causa do barco afundar ali na Lagoa. Pensei que fossem familiares do nufragio. E, depois, ao fazer as perguntas, elas disseram-me que não, que eram... eles virem para aqui, para a zona das Caldas, que foi derivada a uma publicidade que foi feita nos jornais, certamente jornais de agências de viagem. E eles acharam essas fotografias bonitas, e, depois, começaram a vir para aqui para esta zona. E ficaram aqui. Depois, uns atrás dos outros, como é... pessoas que emigram, uns atrás dos outros, e, depois, depois, de uns, passa a palavra para os outros, e, depois, pronto, é isso. Faz-se logo um... um cordão de... de imigrantes... com detetormentais. Quando eu descobri a chave, é pá, pensei assim, isto é uma chave de cofre. Mas, como estava ali o barco, perto, pensei assim, bom, isto, se calhar, pode ser uma chave de cofre do barco, porque aquilo não é uma chave normal. Aquilo não é uma chave de cofre. E já fez algum trabalho, para tentar perceber se há relação ou não? Não, porque aquele barco ali, se fosse em terra, era uma coisa. Agora, ali no mar, é completamente diferente. E, depois, é assim, há o problema que aquilo é um barco inglês, então, pertence à coroa inglesa, mesmo tendo em território português, pertence à coroa inglesa. Depois, aquilo é a zona marítima, tem que pedir licenças à marinha. Muita coisa que, é pá, é impossível fazer. Durante a concessão da praia, não se pode andar com detetormentais, que é proibido. Eu já achei, já andei na praia de Nazaré também, e achei lá muita moeda, muita moeda espanhola, sobretudo, moedas espanhóis. E, pronto, eu, como eu tenho aquilo, é o meu brinquedo. E já achei, mandei construir ali na Serra do Boro, no início que eu vim para cá, e achei lá uma moeda de 1522, com detetormentais. E uma de 1734. Era muito diferente. Era muito diferente. Muito diferente em tudo, porque não havia já tanta areia. Era mais natural. Agora, não sei o porquê. Bom, é por causa também das alterações climáticas que faz isso. Porque, não sei, porque as dragas, antigamente, não havia tanta draga. Agora, agora, todos os anos, praticamente, tem que haver a draga para tirar a areia cá, cá, e, automaticamente, ao tirar essa areia, destrói-se um bocadinho. A draga, automaticamente, destrói o... a única coisa que se havia ali. Era só pinhal. As pessoas vinham aqui a molhar os pés. A única coisa que se fazia, não havia motos de água, não havia barcos pescadores, não havia nadinha. Era só água. só havia pessoas a melhor os pés. Mas havia muita gente também. Não quero dizer que havia mais gente. Porque havia muita gente, sobretudo, quando a gente vinha-me de cá de férias, era no mês de agosto, então é o período máximo das férias. Do que vocês só vinham mesmo cá de férias? Sim, sim. Vinha cá de férias. Depois, agora há 20 anos que estou cá, já estou cá, já é diferente. Não é de férias. Isso agora, a lagoa também é para esquecer. Estou aqui perto, não é venho cá, assim, quando está cá tudo, a passar férias. Evita confusão. Ou queremos preservar ou não. Acho que a parte da natureza tem que se preservar porque é a nossa sobrevivência. Se atacamos a natureza, dá cabo de nós também. Então acho que está tudo ligado. Aquela zona ali à esquerda, não havia ali absolutamente nadinha. Era só pinhal. As construções, não havia nada? Não, não, não. Havia só um monte de vento ali em cima que ainda lá está, mas no meio daquelas casas. Está escondido no meio daquelas casas. Do resto, não havia de casa nenhuma. Casa nenhuma, não. Não pode ser que... Não havia de casa nenhuma. Mas o máximo que eu havia salido naquela encosta eram dez casas. Há 30 anos atrás ou 30 e poucos anos. Entre 30 e 35 anos. Muito obrigada.